Música A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou uma sessão especial em homenagem à campanha da Fraternidade 2023. Este ano, o tema da campanha da Igreja Católica é Fraternidade e Fome. Atualmente, 33 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar grave. O tema é muito importante, é importante em todos os tempos. A questão da fome, a questão de providenciar alimento para todos é sempre um desafio. E que não está sendo cumprido totalmente. Se nos integrarmos, podemos chegar a algum resultado positivo. Durante a cerimônia, personalidades e entidades que atuam no combate à fome foram homenageadas. O padre Wilson Grô reforçou a importância do tema. É um tema fundamental para o momento porque essa temática é a terceira vez que ela já está vindo. Isso revela que a fome no Brasil é estrutural. Nós somos um país que produzimos comida para 2 bilhões de pessoas na humanidade e não somos capazes de alimentar. 33 milhões que passam fome hoje, 120 milhões que estão na insegurança alimentar. A sessão especial foi presidida pelo deputado Padre Pedro Baldiceira. Num país que produz tanto alimento, tanta riqueza, é inadmissível que famílias e pessoas passem necessidade, e especificamente a fome. Por isso que a Assembleia Legislativa tem um papel importante de realçar esta importante atividade no sentido de, além de conscientizar nossa população, nós encontrarmos, buscarmos alternativas para o enfrentamento da fome no nosso estado de Santa Catarina e no Brasil todo. Legenda Adriana Zanotto